Por favor me diga O que você quer de mim Já te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei, não sei porquê Você insisti de novo em me querer Quero saber qual a razão Já não aguento essa indecisão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça De vez dessa paixão Isso é oito sete nove quatro Por favor me diga O que você quer de mim Já te dei minha vida Se eu errei, não sei porquê Você insisti de novo em me querer Quero saber qual a razão Já não aguento essa indecisão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça De vez dessa paixão Por favor me diga